Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Abel Joga E hoje eu vou trazendo um vlog extremamente importante e muito feliz né gente Com certeza vai ser um dos momentos mais épicos do canal e também da minha vida Estarei na BGS 2018, sim galera, eu estarei lá Queria agradecer imensamente ao Igor, gente, que foi um dos padrinhos do canal Que proporcionou praticamente essa viagem aí Se não fosse aí pela ajuda dele a gente não conseguiria estar lá Igor, tá aqui ó, um coraçãozinho, assim como todo mundo que apoia o canal Eu fico extremamente feliz, essas pessoas que realmente acreditam no nosso trabalho E isso aí é revigorante, a gente acha que isso é uma das coisas mais bacanas De tu ter um canal no YouTube, de tu estar na plataforma conversando com diversas pessoas diferentes E gente, isso não tem preço, não é questão de custo, não é questão É questão de acreditar aí no nosso trabalho e investirem nele Então Igor, cara, muito obrigado mesmo, com certeza que tu fez um cara muito feliz E também agradecer a todos os padrinhos, todos os amigos, todas as pessoas que deixam like, compartilham Que estão diariamente em contato comigo aqui no canal Mas chega de papo, agradecimentos feitos, valeu a todos que estão apoiando E estarei todos os dias na BGS 2018 Isso aí galera, todos os dias Estarei lá na quinta, sexta, no sábado e no domingo, gente Então vai ser uma viagem muito louca Primeira coisa, para me acompanharem, vocês vão usar o Instagram, gente Então vocês me adicionem lá, instagram.com.br Oabeljoga Me adicionem, gente, eu vou estar postando foto, postando stories Fazendo videozinho, vou estar tirando foto com a galera lá Vou conhecer vários youtubers que eu converso aqui no YouTube E não tenho chance, justamente porque eu sou aqui do Sul, né galera Então vai ser bem interessante Vou tirar várias fotinhas lá, vou virar fanboy lá da galera E vai ser show demais Ainda mais, eu quero trazer também aqueles momentos épicos da BGS para você Porque lá tem muita coisa legal Vão ser quatro dias que eu vou revirar aqueles estandes lá Teremos na sexta-feira, no dia 12, eu vou estar em um evento na Steamcraft Então fiquem de olho, provavelmente vai rolar alguma coisa Não sei se eu vou participar do evento Mas eu vou estar lá junto, então provavelmente vai rolar alguma coisa aí Vai rolar uma interação com os streamers que estão lá E vai ser extremamente divertido, galera Então me sigam no Instagram para não perder nada do que vai rolar na BGS Eu vou estar trazendo para vocês as coisas mais bacanas Eu vou estar quase com o repórter lá dentro Vou estar postando então vídeos, fotos, tudo o que for necessário Para deixar vocês antenado e que eu achar bacana que tenha lá na BGS 2018 Vai ser épico, gente, vai ser minha primeira viagem de avião Vai ser a primeira vez que eu vou a São Paulo, gente E a primeira vez que eu vou na BGS também Então será um momento épico, assim Eu vou tentar, desde o de manhã, saindo de casa Que amanhã de manhã eu já estou indo para São Paulo Então eu vou estar postando ali Ó, estamos saindo aqui Pô, eu cheguei aqui no aeroporto Ó, me caguei, vou trocar as cuecas Quer dizer, aí esse tipo de coisa Eu quero que vocês acompanhem junto E aproveitem tudo que tiver de bom na BGS também Que eu traga para vocês Porque com certeza vai ter muita coisa bacana Lá dentro da BGS E eu quero compartilhar isso com vocês E a maneira mais fácil para mim ainda é o Instagram, gente Então me segue no Instagram lá Instagram.com.brabeljoga Repetindo bastante porque aí a galera decora Tudo junto o Abel joga, né E vamos curtir essa BGS 2018 E quem quiser me ver É só chamar no Face Ele vai dizer Ah, Abel, vou estar tal dia lá Eu vou estar por lá todos os dias Praticamente os horários Maior parte dos horários, né E vai ser bem divertido Porque vai ser um reencontro aí De um encontro de muitas pessoas Que eu achei que eu nunca viria na vida E que de repente a gente vai estar lá conversando E batendo um papo E eu quero compartilhar Esse momento muito feliz com vocês Que são aí inscritos no canal Que apoiam, que são amigos Pessoas que estão sempre Torcendo pelo bem do canal Pelo bem de todos Beleza, gente? Posso contar com vocês Quanto a grade de vídeos Eu achei mais ou menos pronta, tá Pode ser que alguns dias Ele falte um Mas a princípio Pelo que eu vi aqui Vai estar bem tranquilo A grade de vídeos vai se manter Dois vídeos por dia Saindo às 11h30 Às 18h E semana que vem A gente vai ter algumas novidades Aqui no canal E também na nossa Streamcraft Gente, quem não me segue Ainda na Streamcraft É onde eu faço as lives Todos os dias Segue aí embaixo, gente Tá na descrição o link Beleza, então Conto com vocês Me sigam no Insta Vamos bater um papo Vamos trazer bastante coisa da BGS Cobertura do Abelão BGS 2018 E vamos lá, galera Preparado Tô quase pronto Faltando algumas horas aí Na verdade, né E a gente tá aí no nervosismo Mas eu acho que vai ser Um momento sensacional E eu tô muito contente E agradecer a todos Por esse grande momento aí Que eu acho que vai Vai ser demais Vai ser demais, galera Então tá Vejo vocês lá no Insta E bora lá Valeu Falou Tchau 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 Tchau